Rafa, e tem algum instrumento para auxiliar no atendimento a gestantes? Olha, não existia até o começo desse ano. Mas agora a gente tem o TEPAG. O TEPAG é Triagem Psicológica para Aplicação em Gestantes. É um instrumento que ajuda na entrevista, na anamnésia. É como se fosse uma anamnésia, sabe? Então é uma entrevista. E aí ele auxilia o psicólogo no atendimento a gestantes a identificar possíveis focos de temas para sessões. Possíveis focos e possibilidades do que pode estar sendo o desencadeador da ansiedade, do estresse, da depressão. É um instrumento, então, que é dividido para os trimestres gestacionais porque existem características psicológicas diferentes a cada trimestre gestacional. O primeiro trimestre, as características são bem diferentes do segundo e do segundo para o terceiro. Então, os três trimestres, eles são bem característicos. Então, não dá para ser um instrumento que você coloque assim, para aplicar em gestantes é assim, entende? Porque são momentos diferentes, vivências diferentes, situações diferentes, expectativas diferentes, angústias diferentes. Então, precisa ser um instrumento que seja capaz de identificar em cada trimestre aquilo que mais aumentam as chances de ser um possível gerador de conflito aí. Então, esse instrumento, ele tem essa sensibilidade de... Se a mulher estiver no primeiro trimestre, você vai aplicar só uma parte. Se ela estiver no segundo trimestre, você aplica duas partes. Se estiver no terceiro trimestre, você vai aplicar ele por completo, tá? Então, existe isso. Então, existe isso.